A 28ª audiência pública da CPI da Enel contemplou o município de São Luís de Montesbelos, região oeste do estado. Tido como uma das mais importantes bacias leiteiras de Goiás, o local vem sendo penalizado pela má prestação de serviço da Enel. Parte da população da cidade, além de autoridades políticas, se reuniram nesta sexta-feira na Câmara Municipal para denunciar o problema. Nós tivemos por várias, várias vezes essa queda de energia prejudicando. Como eu disse, eu sou produtor, produzo leite também, mas não vivo especificamente do leite. Mas os meus vizinhos, eu tenho vizinho lá que sobrevive, eles sobrevivem do leite. Tem o leite como fonte, uma receita para cobrir suas despesas mensais. Então eles têm sofrido muito com esse problema e é um caso que dificilmente a gente consegue uma solução. Não liga, não tem retorno. Você ficar quatro dias sem energia em uma propriedade é difícil. O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Joaquim Antônio, só neste ano protocolou dois requerimentos solicitando explicações da Enel na região, que tem um só escritório para atender também Turvânia, Firminópolis e Aurilândia. Segundo ele, houve episódios de interrupção de energia de até 72 horas sem aviso prévio. A gente tem procurado, tem aprovado alguns requerimentos, né? Eu como vereador apresentei dois requerimentos neste ano 2019, um em fevereiro, outro agora em setembro, cobrando agilidade e ao mesmo tempo também um atendimento de qualidade para a população. Porque o cidadão, a cidadã, eles pagam todos os meses sua conta de energia, mas não tem um serviço de qualidade, falta energia constante, tem perda de aparelhos, perda de leite nas zonas rurais, ou seja, as pessoas estão perdendo produtos em seus frizes, nas suas geladeiras. Então isso é inadmissível. As interrupções de energia são generalizadas, tanto na zona rural, quanto na cidade. Houve algumas oscilações de energia na minha residência, as luzes piscando bastante, e quando a energia caiu, que retornou, eu tive o prejuízo de uma TV de 32 polegadas queimadas, e a fonte de um videogame que custa em torno de 200 reais, fora a TV, que também queimou. Porta, quedas constantes, preços absurdos da energia, está difícil. A Enel hoje não está atendendo condizente com o que a gente tinha esperado, não. Perca de leite demora no retorno, quando falta luz, tanto na cidade, quanto na propriedade rural. Nós temos recebido várias reclamações de produtor rural, de comerciantes, de empresários, e da sociedade, de uma forma geral, reclamando que tem tido quedas de energia, que tem tido falta de energia, que essa esquerda tem gerado prejuízo, perca de leite, tem gerado perca de objetos, por exemplo, eletrodomésticos. Então, diante a isso, nós buscamos uma solução. Mesmo com a iminência da aprovação pela Assembleia Legislativa, de projeto de lei que autoriza a rescisão do contrato de concessão da Enel, o deputado Alisson Lima, que conduziu a audiência pública, acredita que a CBI não perde o propósito de investigar o mau desempenho da empresa. Toda força necessária é importante para poder reverter esse quadro hoje, que infelizmente a população goiana não está nem um pouco satisfeita com a qualidade do serviço prestado pela Enel. Tanto que, aqui em São Luís, Montes Belos, que é uma das cidades que mais cresce no estado de Goiás no momento, no setor de geração de emprego, do agronegócio, existe uma demanda muito grande. Tanto que a população está aqui, compareceu a essa audiência pública, e eu acredito que, de tudo isso, nós teremos um relatório final muito importante da CPI para poder realmente forçar a Enel a mudar o comportamento dela. Vai ser um relatório duro contra a empresa e com as pessoas responsáveis. Ou seja, não tem esse negócio de apresentar um relatório de pacificação. É um relatório duro, se for o caso também com indiciamento de pessoas, improbidade administrativa, e se for o caso também até mesmo medidas de condução coercitiva para poder realmente reprimir o trabalho da empresa nesse momento, que é um trabalho que não atende a população aqui no estado de Goiás.